Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês uma simpatia, na verdade uma magia de separação. Ela serve para afastar amigos do seu namorado, por exemplo, você está ali namorando tudo e ele tem aqueles amigos, sabe aqueles amigos que levam para a balada e fica dando conselho torto, que quer levar essa pessoa para os caminhos errados, oferecer coisas erradas, incitar vícios, não só de bebida. Então pessoal, essa simpatia ela serve para isso. Ela serve também para a separação, é uma simpatia que ela vai provocar nojo, ela vai provocar raiva e frieza e é uma simpatia muito simples de fazer. Eu peço para vocês que façam isso com responsabilidade, porque a vida é uma via de mão dupla, ela vai e ela volta. Se você fazer isso de forma errada, pensando em maldade, você vai receber. Vai dar certo, e vai, vai dar certo. Tem casos que não dá certo porque existe sentimento das partes, tá? Se for para separação de homem e mulher, quando tem bastante sentimento, são várias tentativas, tá? Agora, se você está lá, estava namorando, eu estou citando exemplos aqui. Se você estava namorando, apareceu uma moça, tem mulher que quando ela encana com o homem dos outros, ela não para até ela conseguir. Da mesma forma que existem homens também que fazem esse tipo de coisa e quer apelar até para magia, né? Já vi casos. Então assim, e a pessoa foi lá, deu em cima, conseguiu chá, o cara não presta também. É, eu sei que a pessoa está errada, que ela está errada mesmo, mas às vezes você está dentro da situação e a pessoa não enxerga isso. Não adianta vocês falarem, porque quando a pessoa não está afim de entender, ela não vai entender, tá? Então, vamos lá, né? Falando sobre a simpatia. E aí, você quer separação, porque foi injusto que fizeram com você. Então, essa simpatia que ela vai ajudar. Chábia, eu posso estar fazendo oração para separação? Pode. Deve. Para fazer a separação não é muito fácil não, tá, pessoal? Porque tem que ter uma insistência da parte da pessoa que vai fazer. Eu falo isso por experiência própria. Mas, vamos voltar para a simpatia. É uma simpatia simples. Vocês vão precisar de um pote com tampa. Esse daqui é daqueles pote de remédio. Tirei o rótulo, tudo. Um pote desse. Ou um tapaué escuro, que você pode colocar na geladeira, porque isso aqui vai no congelador, tá? Então, assim, dá para vocês fazerem com o vidro de maionese. Só que o duro é os outros ver, né? Então, tem que ser uma coisa discreta, porque o macumbeiro, ele tem que ser discreto, né? As pessoas não podem saber que você está fazendo esse tipo de coisa. Não é nem porque vão falar que você está fazendo coisa errada, não. É porque daí atrapalha no efeito. Não é melhor os outros não ver, não. Então, você vai pegar o nome. Vou dar um exemplo com amigos, né? Você coloca o nome do teu namorado e o nome dos amigos. Numa folha de papel branco, sem linha, você vai escrever o nome do seu namorado. Embaixo, você vai escrever o nome de três amigos ali que estão enchendo o saco, que estão levando a pessoa apumar o caminho. Você escreve os nomes lá. Depois, você vai e recorta, né? Os nomes em tiras, né? Todos separados em tiras. Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar aqui dentro todos os nomes. Ai, Thiago, mas eu quero fazer para o meu ex que está com a minha amiga, que era amiga e depois, né? Não era mais amiga. Coloco o nome dele e o dela. Só que aí, eu sempre coloco assim. Coloco dentro aqui, um de costa para o outro, porque, né? Nos amigos não tem necessidade, não. Mas, quando é casal, você coloca um de costa para o outro. Você vai pegar as duas tiras de papel e vai colocar uma de costa para o outro. Como se o nome ficasse para esse lado e o outro para esse lado. Um de costa para o outro. Coloca aqui dentro. Você vai colocar dentro desse pote. Vinagre. Você coloca vinagre. Ai, eu tenho vinagre de maçã. Ótimo, que é um vinagre muito forte. Ai, mas eu tenho outro tipo de vinagre aqui na minha casa. Pode pôr. Bota o vinagre aqui. Bota, assim, um dedo de vinagre. Depende do pote que você tiver mesmo. Coloca lá. Quando você estiver colocando vinagre, você vai falar. Eu coloco vinagre para que azede essa relação. Para que azede essa amizade. Para que azede a companhia um do outro. Para que eles não consigam ficar perto. Pega o óleo de rícino. Você vai encontrar na farmácia. Que é para causar enjoo, nojo. Você vai colocar o óleo de rícino aqui. Um pouco do óleo de rícino. Você vai pedir para que um pegue nojo, ranço um do outro. E não consiga ficar perto. Não se suporte. Não se tolere. Para que aquela amizade, aquele relacionamento acabe. Que um, quando veja o outro, tenha ranço, nojo, abuso. Você vai pedir. Porque você tem que comandar as suas palavras, tá? E depois de tudo isso, você vai pegar a pimenta do reino. Aquela que você encontra moída em mercado. Ai, não tem pimenta do reino, mas tem pimenta calabresa. Tem um dedo de moça. Se for essas pimentas, você vai pegar, picar elas bem e colocar aqui dentro. Mas a pimenta do reino, ela é moída. Então, pode colocar aqui dentro. Só a pimenta do reino. Ela vem em pó. Coloca ela que peça, que tenha briga, que tenha afastamento, que não consiga ficar perto. Corte o contato, que sinta raiva. Você tem que mentalizar. Pessoal, para fazer esse tipo de magia, você tem que estar com raiva. Por quê? Porque a raiva é o combustível. Não gosto nem de ensinar simpatia de separação, mas eu conheço muitas. Então, você vai pegar com raiva, tem que ter ódio. Vocês vão pegar e falar separação, briga. Você vai fazer o quê? Você vai pegar isso aqui, de preferência, essa simpatia tem que ser feita na lua minguã. Você vai colocar no congelador da casa de vocês. E quando você colocar no congelador, você vai colocar. Fala assim, eu estou colocando o nome de fulano e fulana, ou de fulano e os amigos no congelador, para que essa relação esfrie imediatamente, para que acabe essa amizade, para que um corte contato com o outro, para que se afastem imediatamente e que não se falem mais. E larga lá. Ai, sabe, mas você parou. Posso te fazer? Ainda não. Deixa lá. Deixa. Deixa uns três meses. Larga lá. Deixa. E coloca ali para ninguém mexer. Enrola no saco de plástico. Deixa ali no congelador. Quando você vê que acabou, que cortou o contato, aí sim você pode jogar isso aqui num lixo, né? Num saco de lixo que não está cheirando bem. Pode jogar em lixo. Nunca em água corrente, porque na água corrente isso aqui vai desfazer. Ah, sabe, vai desfazer o pote? Não, vai desfazer a simpatia. Aí você coloca lá, né? E aí no lixo mesmo, ou em terra, pedindo para que acabe a amizade de verdade. É uma simpatia muito boa. Já ensinei isso aqui para clientes nas consultas e a pessoa veio falando que deu certo, que foi muito rápido, foi para afastar amigos que não prestavam, né? Mas é uma simpatia, assim, antiga. Muita gente vai falar, põe o nome no congelador. Essa simpatia serve, sim. Essa simpatia aqui, ela é muito boa mesmo. Mas se você vai fazer, eu recomendo depois você tomar um banho de chamate, tá? Ou um banho de arruda com sal grosso e anil. Para quê? Para tirar essa energia, né? Que você fez aquilo para limpar essa energia de você. Que está feito, deixa lá. Mas você também não precisa carregar isso com você. Então, a gente tem que tomar uns certos cuidados, né? Depois você der uma vela para o anjo de guarda e tudo mais. Isso aí vai de pessoa para pessoa. Tem gente que não faz, que não, né? Mas é uma simpatia muito poderosa. Então, pessoal, deixa seu like aqui, se inscreve no canal. E é isso, eu espero que tenha ajudado, né? E desejo boa sorte a todos. E é isso, eu espero que tenha ajudado, né?